Galera, olha o que apareceu no nosso grupo de oferta e eu já comprei uma, vai chegar amanhã. Acabei de fazer a compra agora, tô trazendo um vídeo pra vocês. Eu nem quis trazer o vídeo primeiro antes de eu fazer a compra, porque eu tava precisando de uma campainha dessa. E ela tá muito barata, ela é uma campainha sem fio, pessoal. E o que eu gostei é que ela é da Intelbras. Eu já conheço esse modelo aqui, porque eu tenho um parênteses que ele tem. E ela vai bem longe, ela vai 100 metros e dá pra ter algumas barreiras na frente que ela funciona de boa. Tipo, você quer colocar dentro da sua sala, por exemplo, vai funcionar tranquilamente, entendeu? E ela é compacta, velho, pequenininha. Ela tem um ledzinho pra quando a pessoa clicar, a pessoa saber que clicou, entendeu? Que vai tocar no seu ambiente. Porque tem alguns locais que não dá pra escutar, né? Quando você tá fora na rua, assim, você não escuta quem tá dentro de casa, se a campainha tocou ou não. Ela tem cinco melodias, é bem forte. E o que eu gosto desse modelo aqui é que ela é a prova d'água, galera. Então como é que funciona? Você deixa o botãozinho no portão e a caixinha você coloca dentro da casa, na tomada, tá vendo? Ela fica na tomada, não é pilha nem nada. Só aqui que é a bateria, tá? Essa, o pequenininho que vai ficar no portão, ele é a bateria e é 100% a prova d'água. A prova d'água, né? Não precisa nem ter medo, pode deixar na parede mesmo, zero problema. E essa daqui, ó, ela fica dentro da sua sala, fica dentro do cômodo, onde você quer que toque e faça o bagulho. Tá? E ela fica ligada na tomada e ela é bem alta, galera. É muito boa mesmo. Ela não tá cara, tava R$146,00. Eu já queria comprar ela antes, né? Mas aí apareceu a promoção hoje. Tá R$64,47. Vou deixar um link na descrição pra vocês poderem acessar e conferir também. Essa da Intel Brás vale a pena a cada centavo, galera. Se você comprar duas, o frete sai grátis, tá? Dependendo da região que você tá aí, da distância que você tá, né? Muitas pessoas, às vezes, compram até, por exemplo, o pessoal que trabalha na roça, eles compram pra colocar dentro do terreno pra você precisar chamar alguém, sabe? Tipo, ah, o cara tá no galpão e tem alguém na casa lá que o pessoal usa. Eles colocam uma dentro do galpão, na casa, e toca e consegue chamar, entendeu? Então, dá pra usar pra vários modelos, se você comprar pra várias situações, né? Se você comprar duas, o frete sai grátis, tá? E ela é bem legal, galera. Vale a pena, tá? Por esse preço aqui, eu não sei quanto tempo vai durar esse preço, né? Mas esse modelo de campainha aqui da Intel Brás, pode comprar sem medo. Ela é muito, muito boa mesmo. 100% à prova d'água. Não precisa ter medo. A tecnologia sem fio. Totalmente sem fio. E a duração da bateria é 5 anos, tá? É uma tecnologia do caramba. É por isso que eu já peguei. Ó, resistente a mudanças climáticas. Não precisa ter medo. Mas sabe o que você faz, pessoal? É, se for possível, bota um telhadinho aqui em cima, ó. Já era, entendeu? Mesmo sendo a prova d'água, eu gosto de proteger as coisas, né? Eu não gosto de... Até aquelas câmeras de Wi-Fi. Essas câmeras aqui, ó. Que eu também tenho várias. Wi-Fi. Essas câmeras melhoraram muito a tecnologia. Porque câmera... Hoje tem aplicativo no celular, pra você rastrear. Essas daqui, ó. Que são baratinhas, você bota no bocal de luz, tá vendo? Até essas câmeras, tem modelos que são a prova d'água. Eu não deixo tomar chuva, não. Você coloca essas aqui, por exemplo. Só que essa aqui é cara pra caramba, porque tem um painel solar, né? Pra ligar ela. Mas é a prova d'água. Você pode deixar tomar chuva e tal. Só que você faz uma proteçãozinha. Essa aqui, no caso, que é painel solar, não tem como você fazer proteção. Tem que deixar no sol mesmo. Mas essa aqui, ó. Por exemplo, é R$113, mano. E a imagem dela é muito boa e tal. E ela é a prova d'água. Mas pra durar mais tempo, eu faço uma casinha assim em cima dela. Protege, não molha. Nossa, meu. Fica há anos lá. Zero problema, tá? Então, se você tá querendo comprar a campainha aí, aproveita, galera. Que esse preço aqui não é todo dia. Não, manda no grupo da família aí o vídeo pra pessoa já poder acessar, já poder conferir. O link tá aí na descrição, tá bom? Pega uma pra você também. Eu peguei. Amanhã vai chegar. Chegando, eu já faço o review pra vocês. Olha, esse aqui, ó. Tem um kitzinho com três, tá vendo? Tem vários kitzinhos aqui, ó. Com várias. Quatro. Botõezinhos, tá vendo? Que eu falei pra vocês. Tem já com a proteção, ó. Sem encaixar na parede. E já deixar ela presa ali, né. Pra ninguém roubar. Tipo, pegar, puxar. Você já, tipo, meio que chumba na parede, sabe? Acesse o link na descrição. Dá pra vocês conferirem todas aí. Gente, deixa aquele like e se inscreve no canal. Sempre que tiver promoção boa, sem novidade, eu trago aqui pra vocês, tá bom? Eu devia ter comprado esse daqui, ó. Eu comprei a individual. Também tá 300 reais, mas vem com a pecinha pra chumbar. Porque eu já tenho uma. Eu tenho uma da outra marca lá, que eu esqueci o nome. É muito boa também, só que ela é mais cara. Aí eu comprei outra mais barata, né. Que é essa daqui, né, Intelbras. Eu fiz vídeo aqui no canal. Se você chegou pelo outro vídeo lá, coloca o nome nos comentários da que eu comprei. Ela tá funcionando perfeita até hoje. Faz mais de três anos que eu tenho e funciona perfeito. Mas eu tava precisando de mais uma, mas eu não queria pagar tão caro. Aí eu comprei essa da Intelbras. Se eu soubesse, eu tinha comprado esse kitzinho aqui, ó. E tinha... Pegado com esses três botões aqui. Bom, é isso. O link tá na descrição. Acesse aí, garante. Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo conteúdo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Certo.